Tranquilo? O mais é pegar o tempo de aceleração Quando a gente tem a saída de curva Abrir mais assim Igual aqui você não está tendo dificuldade Nessa primeira Você está vindo aberto e não está tendo dificuldade não Na hora de entrar aqui você está perdendo tempo Então eu tenho que jogar aqui sem acelerar nada Deixar ela ir Aí depois você acelera na hora que você for finalizar ali A curva se acelera Nada Você está indo bem Dá certo, é só memorizar onde você está acelerando Onde você está tendo que abrir mais igual aqui Na hora de fechar Fechar no tempo certo e acelerar ao mesmo tempo Você já chegar ali com firmeza Lá no labirinto está bom também Só olhar mais para frente Nessa última agora não foi muito bem não Você põe no chão você fez um zigue-zague ali Ali e depois ali de novo Se você olhar onde eu estou te pedindo Se você estiver fazendo aquela curva lá já olha naquela reta Se você estiver naquela reta você já olha aqui nesse canto aqui Aí vem olhando Deixar a moto ir Aí na hora de chegar ali você olha para o final Porque aí você vai acertando a direção Entendeu? Olhou, acertou a direção Aí você fica olhando fixo Aí a moto vai Na hora que estiver chegando próximo Você já vai olhar para o outro ponto Virar a direção Ficar com a direção fixa E o ponto de olhar fixo Olha lá Acelerando Abre mais Pode abrir a embreagem Para de acelerar e abre o resto da embreagem Você tem que parar de acelerar primeiro Acelera Tá vendo? Deu tranco Por que? Acelerou muito em cima da hora Tá vendo? O tempo lá ficou errado Aí você viu que quando você acelerou aqui ela não aceitou Deu um tranco Então aí você acaba desequilibrando Por isso tem que entrar devagarzinho Tenta entrar sem aceleração Só na embreagem Na próxima Acelerando Abrindo a curva Abrindo Abrindo Só manter equilíbrio A perna fechada O pé dele tá bem posicionado lá no pedal Para dar mais estabilidade Acelerando Olha lá Agora ele fez a curva muito fechada Não conseguiu acelerar aqui ó A de olhar o cruzamento acaba desequilibrando Essa aqui ficou Pior do que a outra Agora o labirinto vamos ver ó Olha pra frente Vamos ver se vai fazer o zigue-zague Fez um pouquinho lá Olha pra frente aqui Olha aqui ó Olha pra frente Fiquei meio fechada a curva mas foi bem Acelera Acelerou a moto não deu tranca Acelerou no tempo certo Deixa ele parar ali ó Acerta pra direita Qual que é o tempo certo de acelerar? Sempre que você for retomar uma aceleração pessoal Você tem que deixar a moto na lenta A moto ficou fraquinha Aí você acelera de novo Se a moto estiver perdendo velocidade De você acelerar Ela não vai aceitar Vai dar aquele tranco Na corrente Entendeu? Então perdendo velocidade Você não pode acelerar não Você tem que esperar a moto Perder velocidade primeiro Olha pra frente ó Ponto fixo lá na frente E acelera ó A direção tá reta ó Parou de acelerar A curva olha aqui ó Agora olha no final da reta aqui ó Mas beleza Não movimento regular nenhum Olha pra frente Bora Passou o joelho e virou Passou o joelho e virou Ih abriu demais Ela passou na faixa lá Falta grave Passou demais Acho que tombou muito Abriu mais de embreagem Abriu a curva começou a virar Olha pra frente Olha pra frente Olha pra frente Levanta e acelera Aumenta a aceleração Aí Parou Eleva e seta pra direita Puxou e parou de novo É isso aí galera Valeu Tamo junto aí Até o próximo vídeo Assiste os vídeos aí Deixa eu deixar aqui no cart Pra vocês Tamo junto Valeu Você Que tá na autoescola E tá com medo De ser reprovado No exame de moto Ou pior Você já foi reprovado E tá cansado De gastar com Remarcação de exame Tá com dificuldade De arrancar na rampa De sair com a moto Tá com medo De sair da prancha Venha participar Da minha turma de aluno Onde que eu vou entregar O passo a passo Pra você realizar o seu sonho Faça como centenas De alunos que já participou Do curso CNH na mão E hoje Seu sonho está realizado Quer realizar seu sonho? Clique aqui E vem comigo